E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu não estou falando pra você evitar para mim. Ai, pai, cê errou. Eu acho que lindo é ligeiro. E nunca escutou o marechal. Ai, neguinho. Não preciso pedir barulho. Eles fazem barulho, por que isso é real. Não vai perder. Essa aqui é a vida. Por isso que agora, na batida, não é à toa. Se você quer um barulho nessa pateia, bota suas caras e manda uma rimapum. Não, não, não. Ela já quebra, mas tá ligada. Que vai tomar taca, por que a rua não tem problema. Você passa a coroa pra parceira Isso não é verdade verdadeira Agora você passa o promo Que quem tá aqui é nenhum pra tomar E você tá ciente que você não mandou bem Seu verso foi o do Marechal Porque na moral Você sabe que verso bom você não tem Então fica tranquila no seu canto Porque eu tô xingindo, mano Vou mostrando pra você como que nós deslumbra Faça aquilo, mano E você roda com a mim Que verso seus pés Você não arruma Por isso mesmo agora Você vai morrer igual o som do Joga Fica na penumbra Faz homenagem pro mano Dá recado e rima porra nenhuma Rima na porra nenhuma Ser o mesmo mano Por isso que isso é escroto Você fala tanto que eu falei no Marechal De repente eles estão jogando E também rimando os outros Isso aqui é foda Só que você sabe que Nessa batida, meu mano Deixa o entendido Ainda bem que eu sei rimar no Marechal Se eu usasse o do Magrão Eu tinha perdido Isso é foda Por isso que eu não tô nem com a balada Meu blanco só faz fora Que você não refora Que você tem que fazer o seu papo aqui na roda Minha segunda final seguida E ela da minha vida Por isso que esse daqui é pra ceder Eu ganhei de mim, antes eu deixe de casa E adivinha Hoje eu não perco pra você Tem que ver Porque isso daí Você já tem que tentar É, não tem problema Ser uma da rima do Marechal Porque não tem potencial Pra você criar Então tá legal Mano, porque não tem problema Nessa aqui Vai pisando já seu cílio Ela falou que se mandasse meu verso Ela tinha perdido Vai pelo menos ter criado Tudo bem, mano Só que você sabe que No pino de tudo É você que desaponta Ela chegou só uma taca Mas te explica Por que que você toma taca Toda vez que encontra Eu sou da fada Por isso que Nessa parte do meu mano Eu prefiro Nem falar no resultado Você quer falar que eu tô com cata Tá, tá 5 a 0 Essa hora, vai contando Você acha que é bom Tô me esforçando Enquanto você ganha com as E Mike Sheik Eles querem ouvir as minhas Eu tô criando Mas não tem problema Porque você tem que ver Qual que é a parada Você acha que sucesso é a linha de chegada Fia, eu tô vivendo Meu sucesso é a caminhada Tu sabe o que eu pensei Isso aqui no pino de tudo Isso daqui é uma hobby Liberdade de expressão Então eu falo o que eu quiser Aqui em cima Toma o Mike Pra me esquecer Essa é a sua opinião Essa aqui é a vida Por isso que agora Esse daqui Criou um brinjo Aqui vou até falar Só que o marmo lá dos outros Eu falo o que eu quero dizer Não, porque o que eu ouvi É, não Você fala assim o que eles querem ouvir Mas você não fala o que eu quero ver Não fica me apontando Porque sem maldade Quando você aponta o dedo Volta 4 pra você E eu tô tranquilo Porque perder uma batalha Não vai ser a última da vida Só que eu fico sempre orgulhoso Que ganhar não vou perdendo Eu nunca mando rima repetida Não dá nada que tá repetida Isso é mentira Você vai me escutar Para porque mano Eu sou em caixa uma batida Por isso eu vi todo verso Que eu mando eu vou criar Só que tem uma diferença entre nós Porque quando você rima Você é escroto Eu vou vou até mandar uma rima repetida Mas não passo minha vida Pra lutar tanto da dos outros Carguejo na hipocrisia Encontre suas palavras Porque a derrota é fria Então agora você fica quieta Porque você sabe Que você vai encontrar cama vazia Quando eu chegar em casa Porque sua copa Eu já é rácia E não adianta mais nem cava Tá vendo? Foi falar que não nada vai ser repetido E carguejo na suas barracas Quatro, seis finalizadas Boa, cinco, cinco, seis Boa 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 Você não tem nenhuma palavra Meina rima E não me abre Por isso eu quero Mano você era Com feio do freestyle Hein? É que você falou que Eu era decorada A carguejada É a maior prova De freestyle E falou que é Que eu was Eu queria E diz corporate Manda freestyle e é por isso que você só gaguejou aqui no final Demorou três fases pra tentar mandar rima boa Não tem problema, então cria outra Mas se gaguejar, vai ser mandado versador Se não cria, eu crio outra Só que você sabe que nessa batida eu vou na pé Quima de segunda é segunda Eu tô aqui todo dia, então eu crio foda-rima Eu não quiser Sabe no final, sabe que agora Você sabe que você é a pé no caminho Eu tô orgulhosa porque eu cheguei na final Indiferente de você, eu não fui fazer pompinho Na hora, o jogo é jogado para quem sabe jogar Enquanto eu faço a minha, ele fala da minha vida Quando eu entro, eu tô na linha, tô na sua pra julgar Fala do perreco, não faz essa cara Não fique discreta, se você quiser Manda outro verso, se cria, eu crio Porque eu tenho a mente aberta Você tem a mente aberta, tudo bem, não, não Só que você sabe que esse daqui que faz o seu tormento Você tem que ir na minha frente pra julgar Então na minha frente será puro julgamento Você tem que ir na vida E esse daqui que vai ser o macrelo Você é a puta pra julgar Mas você não tem dignidade, faz isso, ela morreu Ela agora mostrou que não aguentou no X1 Parejal não lançou um álbum Então pra verso bom, ela não tem nenhum Ainda fica esperando Daqui a pouco eu lanço o meu álbum Você vai ter outra porque eu tô tendo agora Porque eu crio, pai, eu não trago Eu não tinha o que, caralho Eu não tenho hoje Eu não tenho hoje Eu não tenhoberry Doente tranquilo Como se eu te conhecesse Tu não ouvir a minha vida Mas quem se estuda é esse Esse viz que é triste Sabe que a pera te amassa Tu nada doido Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Pra quem é da velha geração, eu acho que você tá precisando estudar mais um pouco Eu chico do Marechal, o Manoel do meu estado Ah, boa pra caralho, nem tá ligado Mas o bagulho é o seguinte, você vem do rapidão, mostrou que você é de disposição Tu falou do Marechal, veio até nos pinifor, mas não adianta você vir rápida se não tem informação Você tem bem, Manoel, só que eu tenho aqui toda uma mesa conduta Até porque você sabe nessa batida que você não tá pensando pra sua vida e nem fazer nossa disputa Você quer outra informação? Essa daqui que vai ser a conduta Então assina o meu CD, se quiser informação primeiro, você me escuta Eu faço um bagulho que eu faço fora, por isso que na batida você é um espanto Toda vez que você batalha comigo, você não tem argumento e tem que ficar citando o nome dos outros É foda, meu mano, é coerente, te considero um MC respeito, por isso eu bato de frente Mas você me entende, então é bola Já conhece que não fica o argumento, toma dois a zero pro Tio Lala Coitada, essa rainha do Tio Lala não é de nada Porque isso aqui é batalha de sangue, tudo eu só Quem quer tomar Tio Lala pro rei do tanque Não me desmereça, coroa caiu, porque não é pra sua cabeça Porque se liga, abaixa, quando a raia é de verdade, a coroa chega em casa Só que na batida eu sou sagaz, por isso que nessa batida eu mando você saber que você não é eficaz Fala da coroa, eu sou capaz, até porque eu sou a rainha todo dia, minha coroa aqui me faz Só coroa que te fez, fala tanta merda que sua coroa desfez Não manda um verso bonito, só feio, acabou a hora do recreio Minha coroa que fez, tudo bem no proceder, ela vai tiro em dois, igual eu faço com você E basta você falar, então é só daqui a folhinha, eu sou brava meme, então chega aí, respeita a rainha Bate mais duas, o que eu vou dizer Ah, caralho, vai se fuder, bate em duas, igual eu vou fazer com você Pode partir, mas tem dois problemas pra tu resolver Tá ligada desse jeito, contra o sistema Tá ligada até o final, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, cat bandido, com o terror, tudo dá pena Aí, sinceramente, rima tem que dizer, não tem Eu sei que você não provoca, se falta a pena de cem Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo for pro style, na terra de rima, cê não é ninguém E já tá assim antes E você é quem? O indigente, já não sabe a contagem, é delinquente Não me lembro, não respeite a mim, se é batida Quando que o da cena te filmou na sua corrida Aí, meu parceiro, as minhas ideias não vingam Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas tá quinta hora, cê paga de bravo Mas sabe, eu já sei, cê só para de largar Uma vida, você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O da cena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma quando o papelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Seu corre é fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca tô pela boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste Como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece Qual é o seu seu nome? Qual é o seu gostei? Já vim com o microfone, mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote, pau no seu cu, eu sou caramelo Por que que eu faço a minha rima? Sempre rio meu e vou além É mais um falado que os outros conquistam Mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô Tô me vendo e fazendo rima com disciplina Sempre levando tudo e jogando a barba pra cima Vem a vontade do vídeo, cê sabe Hoje é Halloween e tem sorte Eu não sou coveiro, mas fala o seu som Porque eu trouxe a sua morte Tava lutando de falar que você é um otário Tá ligado? Luta que eu morto, que você é um salapar Disse de falar do trampo dos outros É só você se fudeu Só que todo mundo até acompanha as ideias Quem falou foi você que falou do meu Você disse dar a casa pra mãe É sua obrigação Tá ligado? Vou seguindo no trampo Eu mostro que agora eu mato de ilusão Ele deu uma cada pra mãe dele Cê tá ligado? A ideia é rara E quando sua mãe te deu sua vida Por acaso ela jantou na sua cara Minha mãe não jogou na minha cara Então entenda a linha do Mas fala isso pra todos os filhos de mãe Que foram adotados Sabe por que essa história convém? Porque eu faço isso por dor Para os que falam do progresso Sempre foram os que não me veem do amor Suta, tá ligado, meu parceiro Que nossas ideias já se contesta Pra mim, muito mais importante do que o carro é um abraço e um beijo na testa, você tá ligado, você já perdeu, você trombou com o seu carrasco, só pra confirmar que o Lula é o presidente com a sua carne vão fazer churrasco, não vai fazer, você não vai fazer, porque minha carne é diferente, ela tem o conceito, até porque você sabe que uma agulha é diferente, você vai falar mesmo de abraço, o rei dessa porra aqui na frente, o rei dessa porra, o rei do abraço, o rei do abraço de bosta, esse é pior do que junta, abraço e facada na porta.